Beleza, Lucas. Lucas, a gente se vê. Vou abrir o portão. Vou abrir o portão. Eu achei ela. A Gomes está voltando. Jesus. Cara, que ótima notícia. Eu vou entrar em contato mais tarde para ver como ela está. Desliga. Um cervo na pista. Sabe, teve um tempo que isso era uma ideia ruim. E quer saber? Continua cedo. Ande, ande. Ande, ande. 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 Me compensa. Sobrou muita munição. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?